E aí eu já tô embreagem no lugar Embreagem nova Na verdade é recondicionada Tá tudo apertado Tirei o escapamento lá pra tirar os tucos Agora tem que tirar esse escapamento aqui Já vou Ó o cabeçote desse lado E o cabeçote desse Que da hora esse motorzão O tamanho 4.3 V6 Faltou só uma turbina Bom dia, bom dia Uma ótima corte a todos Que Deus abençoe a cada um Vamos colocar a caixa agora aqui Ai, ai, cara Ó o altador novo Isso aqui tinha fundido Basava a óleo e sujava tudo a caixa Deu uma limpada, né? Marcha Fui Colocando a caixa Nada de macaco Aqui é no MUC, ó Aqui nós colocamos a caixa no MUC Não tem nada de macaco Ó o meu ajudante aqui, ó Contratei esse ajudante aqui Mas ele não tá fazendo muito bem o serviço Só se tiver o Abrão aqui Ele coloca até uma caixa De... Tá tão quieto Agora você mexeu com a caixa Ó, o pai Ó, ó Eu que ensinei eles Colocar a caixa, ó Só não olhar Ele colocou a caixa, viu? Você viu? Não, mas fui eu Fui eu Fui fundamental Falei ali Ergue a ponta, rapaz Encaixou a bicha Ó, já vai pro forafuso Esse aqui, 14 aqui, ó Liza, né? E ali dentro Mas ela vai lá do 14, ela vai lá do 17, né? É, lógico, né? Porque o 14, hein? Já vai pra fazer o 14 aqui Pra fazer o 14 aqui, tá deixando Cadê o 14 aqui? O quê? Dá um 14 aqui Peraí Ué, é um pouquinho maior que a 13, viado Aqui, ó Pode pôr o capítulo É tão fuso, né? Ele pede a alma pra Deus E pede a alma pra matar a alma Ele não pede a alma pra usar Aqui pode O bicho mais Guardar Eu sei, eu às vezes eu falo as coisas Mas eu sou um cara lá boa Eu não falo tanto nome igual você Ai, 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 Deus Graças a Deus, agora falta pouco Não achou nenhuma? Achou duas, ó Então me dá aí É duas que faltam só Ai, ai, cara Os parafusos aqui por cima Ai, ai, minha mão Ai, 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 ai Vamos lá. Pegar uma latinha para me esgotar o óleo da casca, vou trocar Está começando a pingar O que? Deu uns pingas Pinga do que? Pinga do que? Chora Agora eu tenho que colocar o motor de arranque Engraçado, negócio brasileiro é uma coisa Ele me loucou esse motor de arranque e os parafusos ser para cima Primeiro motor de arranque da minha vida que eu tiro que é desse jeito Verdade Eu vou tecer tira muito, porque não quero dizer Aijai, Deus Pai Aijai Aijai Vamos lá. Vamos lá. Não foi outra condição, é segunda. Vamos lá. 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 Vamos lá.